A gente vai ter que esperar ainda um pouquinho para saber como é que o Guto vai armar o Ceará, se bem que já assisti ao coletivo no fim de semana que o Ceará fez, e foi um coletivo muito interessante porque duas pessoas meio que, entre aspas, improváveis, foram aqueles que brilharam, o Juninho Quixadá marcou um gol, mas fez uma atuação boa, o Léo Chu marcou dois gols, o garoto Léo Chu, e o Sobis fez o gol do time adversário. Enfim, eu queria só relembrar com vocês aqui a instalação do Ceará contra o Esporte. A última vez que o time jogou foi com o Pras, Samuel Xavier, Luiz Otávio Brock e o Pacheco, Fabinho, Ricardinho, Felipe Silva, Fernando Sobral, Sobis e Leandro Carvalho. O Sobis até foi expulso nesse jogo, um jogo já com portões fechados. Mas, Marcos, a gente vem acompanhando também os treinos do Ceará, óbvio, de longe. Acompanhamos esse coletivo, né, que deu pra assistir por inteiro. Mas, na tua percepção, e também com essa chegada do Jacaré, enfim, com a tua percepção, quem você acha que vai ganhar chance com o Guta? Até porque foram tantos jogadores, né, que já atuaram sob comando dele. Em todas as coletivas, os jogadores vêm falando da confiança que ele tá passando, né, pra todo mundo. Enfim, que é um cara atencioso até mesmo com quem tá subindo da base também. A Bia chegou até a fazer essa matéria também recentemente. Eu queria que tu falasse um pouco dessa tua percepção dos treinos e quem você acha que vai ganhar mais chance. Eu acho que a base é mais ou menos essa, né, Thaís? Fernando Praes é incontestável ali, a titularidade dele, embora o Diogo Silva tenha feito alguns bons trabalhos, mas ele chegou pra ser titular, isso é fato, um líder nato também. Na zaga, Luiz Otávio paga no sal, que é Samuel Xavier também incontestável, né? Embora o Eduardo seja um bom jogador e tenha até feito alguns bons jogos no começo da temporada, o Samuel Xavier não tem outro no nível dele. É um dos melhores laterais até do país, o Samuel Xavier. Na lateral esquerda fica o Bruno Pacheco mesmo, talvez o Alisson pode ameaçar, tem o Kelvin também da base, né? Lá lateral esquerda, que a gente lembra, teve problemas ano passado com o João Lucas, Carleto, nenhum foi unanimidade, o Carleto chegou até embora no meio da temporada, enfim, uma coisa meio polêmica. Agora no meu campo, no meu campo, Charles não tem como ficar fora desse time. Há quem defenda que Ricardinho não tem lá o mesmo gás de sempre, mas eu acho que o Ricardinho é uma peça fundamental em liderança também, em cabeça pensante. Ele tem um passo diferenciado, encontra um companheiro em melhor posição como nenhum outro encontra. Eu acho que Charles e Ricardinho se mantêm nessa equipe também. E aí o resto é brigar por posição mesmo. Eu acho que a gente vai vindo ao longo da temporada, vai merecer quem fizer por merecer de fato. Tem Martã, tem Willio Oliveira, mas mais pra frente a gente vê o Felipe Baixola, o Felipe Baixola que por muito tempo deixou a desejar com relação a outra passagem dele pelo Ceará, mas já no fim do ano passado voltou a apresentar o futebol que todos esperavam no Baixola e é um forte candidato de fato à camisa 10 desse time no Campeonato Brasileiro. O Fernando Sobral surpreendeu com ótimas atuações, algumas ótimas atuações no começo da temporada, diferentemente do ano passado, cresceu também o Sobral. E aí vem a surpresa do Quixadá, né? Quixadá que muita gente deposita bastante expectativa nele, foi prejudicado com a lesão, depois não conseguiu render tudo que rendia. Na Série A de 2018 chegou a ajudar muito o Ceará naquela campanha de recuperação com o Lisca, mas depois não foi o mesmo. Aí você vê o Guto falando na coletiva, né? Ah, uns surpreenderam positivamente, nomes que não estejam em uma situação boa em termos de comentários. Quem que a gente pensa? O Quixadá, né? Justamente que ele fez gol no coletivo, que a gente acompanhou sábado e tudo. Então o Quixadá pode ser uma surpresa positiva aí entre os 11 ao longo da temporada, ou mesmo sendo aquele jogador que sempre entra no segundo tempo, ele é velocista, é habilidoso, é aquele cara que vai pra cima dos adversários cansados já melhor ainda. Então pode ser algo positivo pro torcedor. Tem o Vina, que tem tudo pra ser titular também, já mostrou um pouco da qualidade, embora ainda possa apresentar muito. E o Wesley, aquela expectativa de sempre. O torcedor eu acho que nem bota mais tanta expectativa no Wesley, porque se frustrou muito ao longo desses anos em que ele foi vestir a camisa do Ceará. Foi a maior contratação do futebol cearense, mas até hoje não mostrou por que foi essa maior contratação. Agora no ataque eu queria que vocês discutissem comigo, porque são 13 atletas aqui no ataque do Ceará. Bergson, Chico, se a gente levar em conta como atacante, não como meia, o Kleber, que veio do Barbalha, Cristiano, que veio da base, o Jacaré, que o Davi falou, o Leandro Carvalho, o Léo Chu, reforço, Lima, que ainda também faz tempo que não faz um bom jogo com a camisa do Ceará, ainda está deixando a desejar, Matheus Gonçalves, Rafael Sobbs, aí sim, fazendo gol bastante antes da pandemia, justificando toda a expectativa, o tanto que o time gastou com ele para trazê-lo, Rick, Rodrigão e Rogério. E aqui eu destaco o Rodrigão. O Rodrigão foi um cara que veio com currículo cheio de gols no Curitiba, não mostrou a que veio ainda, é mais um nessa lista que tem muito a mostrar, mas dizem que nessa pandemia, nessa quarentena aí, o cara treinou feito louco, para manter a forma, para manter não, porque alguns questionavam a forma física, mas para deixar o shape ali em dia, ficar mais magrinho, perder um pouco de gordura também, então o Rodrigão pode ser outro que surpreenda, aí nesses jogos depois da pandemia. Eu queria que vocês avaliassem esse ataque. O Ceará que tanto deixou a desejar no ataque nos últimos anos? Ah, teve o Galhardo recentemente, beleza, o Galhardo, mas não é atacante, é aquele meio que desandou a fazer gols, mas o ataque que deixava a desejar, a bola não entrava, chegando ao ponto do Ceará ter jejuns e jejuns sem vencer. Com esse tanto de atacante, será que vai dar certo hoje? Ô Marcos, até interessante você falou aí do Rodrigão, quando você estava falando dos mistérios do Ceará, foi um dos nomes que me veio à mente, o nome do Rodrigão, porque era um cara que, desde antes da pandemia, naqueles treinos de pré-temporada, logo quando chegou, muito se falava sobre o Rodrigão já ser um dos destaques dos treinamentos do Ceará, mas aí quando chegava na hora do jogo, não ia tão bem, teve esse questionamento com o porte físico, mas é bom ficar de olho assim com o Rodrigão, porque é um incógnito, ninguém sabe como é que vai chegar, ele foi bem determinado durante esse período de pandemia para perder peso, para ficar no shape, então pode ser que seja um nome aí interessante, o Rodrigão. A gente já tem nomes como Bergson, Matheus Gonçalves, que já vinham mais como coadjuvantes, já não vinham apresentando um futebol tão consolidado para disputar aí por uma titularidade. Pois é, eu também concordo com você sobre o Rafael Sobbs, realmente não tenho o que contestar, é o artilheiro do time, né, vinha muito bem, então é esse nome no ataque, e o Bergson veio ganhando chance com o Enderson Moreira, o Guto deve manter uma base do Enderson Moreira, acredito que o Bergson possa ter chance também no ataque, mas a gente sabe também que o garoto é um pouco de fase, tem momentos que é Berg show, tem hora que não desencanta, e o Leandro Carvalho, que a gente sabe que sempre está ali, né, que ele tem os seus momentos de genialidade, digamos assim, de fazer gol olímpico, de tirar alguma coisa da cartola, e que também pode ajudar nesse ataque aí. É até uma coisa interessante que antes do Rafael Sobbs despontar aí como artilheiro do clube, um dos artilheiros era o Klaus, né, que é zagueiro, então era realmente um dos pontos que a gente falava bastante essa questão do ataque do vovô desencantar, e eu acho que esse é o momento. Me perdoe, interrompendo mais uma vez, eu falei Luiz Otávio e Pagno Sá, né, eu simplesmente ignorei o Klaus, botem o Klaus aí, por favor, Luiz Otávio e Klaus no caso, né. Isso, pois é, os dois muito bem, né. Foi o artilheiro improvável do início do ano, né, até hoje é um dos artilheiros do Ceará, um dos caras que tem mais gols na temporada, né. É, o Ceará encaixou aquela bola aérea ali, e estava funcionando muito bem no início da temporada. E, pois é, e depois o Rafael Sobbs realmente começou a fazer gol na chuva, não sei como molhada, a gente até brincava com isso, e acabou sendo o artilheiro. E acredito que as novas caras também devam ganhar chances, né, porque, assim como o Charles, lá no esporte, ganhou chance com o Guto também sendo a nova cara, pode ser que ele teste aí os garotos novos que estão chegando da base, enfim. A gente pode ter surpresa aí no ataque. Sabe que no coletivo do Ceará, quem se destacou também, que eu acabei nem falando aqui, mas que Marquinhos falou, foi o Chico. O Chico e o Klaus também foram, apareceram muito, viu, nesse coletivo, mas ao mesmo tempo a gente não teve a possibilidade de ver o Rodrigão e o Rogério, porque eles ficaram fazendo fortalecimento muscular, Luiz Otávio também, né, Leandro Carvalho, mas eu lembrei aqui que o Chico e o Klaus se destacaram. Mas eu queria falar com vocês outra coisa, a possibilidade também de o Rafael, né, vestir a camisa do Ceará, deixou bem claro que quer atuar pelo Ceará, e aí o presidente do clube, Robinson de Castro, respondeu dizendo que a bola está com ele, é um jogador que já encerrou contrato, né, com o Borussia na Alemanha. É, o Rafael é aquele maestro, né, ele até postou no Instagram dele um dia desses uma homenagem que recebeu, ele recebeu muitas homenagens na Alemanha, né, depois que saiu lá do Borussia Mönchengladbach. Ele é mais do tipo maestro, né, camisa 10 mesmo, embora faça muitos gols, e eu acho que o Rafael facilmente estava entre os 11 aí do Ceará, pelo menos, é a nossa expectativa, ele pode não render o que esperamos assim, como não rendeu nos últimos jogos, mais por uma birra mesmo do técnico lá do Borussia Mönchengladbach, mas eu acho que ele merece sim uma vaga nesse time, o Rafael, ele é diferenciado também. Inclusive a gente chegou a fazer uma matéria com o Rafael e o Ricardinho, e eles levantaram a possibilidade de jogar juntos, né, um de cada lado ali no meio-campo, ia ser interessante de ver. e ele é um de cada lado ali no meio-campo. E ele é um de cada lado ali no meio-campo. E ele é um de cada lado ali no meio-campo. E ele é um de cada lado ali no meio-campo. E ele é um de cada lado ali no meio-campo. E ele é um de cada lado ali no meio-campo. E ele é um de cada lado ali no meio-campo. E ele é um de cada lado ali no meio-campo. E ele é um de cada lado ali no meio-campo. O que é isso?